É uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao Operation Kino vs Highway Esports, valendo pra vocês, vale vaga aqui, nas quartas de finais da Liga Profissional Gamer's Club, a equipe da Operation Kino que vem com PLG, Spidemon, Sprayman, Leon e Discofran, enquanto a equipe da Highway vem com Igor, KRT, DK, Fonseca e Pânico. Boa noite, Guizão, tá por aí? Guizão não está por aí, então boa noite, mudinho, como vai? Isso aí, boa noite a todos aí, mandou um mudinho pra vocês. Mapa Demirage aqui, a gente tinha falado no mapa passado, né, na partida passada, quem ganha nesse confronto aí, leva vaga, então vale demais esse confronto aí, valendo aí uma vaga nas quartas de final da Liga Profissional Gamer's Club. Dá uma olhada aqui nas duas equipes, hoje a equipe da Opecho Kino sem o Malf, né, o Discofran está aí como o complete da noite por parte da OPK. Quem ganha, pergunta o chat, né, traz. Dá pra saber, né, vai saber isso no final da partida. Agora apenas esperando aí os jogadores darem o Reds, sejam bem-vindos aí a todos, né, que estão na transmissão. A gente aprecia muito a sua presença e sempre aí um grande público presenciando aqui as transmissões da Liga Profissional da Gamer's Club. Pra quem não me conhece, eu sou o Cap, nos comentários eu acho que terei o Guizão. Não, não é MD3, é MD1 esse aqui, quase de grupo. Tem um bacana aqui, eu gosto muito desse setup, guys. Quando os cinco jogadores colocam o escudo do seu time, eu acho muito profissional nisso. Gosto muito, aí o Guizão também já falou que gosta também. A Raio começa de TR enquanto a OPK vem de CT. Vamos ver a compra das duas equipes aí, a equipe da Raio é com três coletes e utilitários no Igor. E no Pânico, quando a OPK aí vem com três coletes, o Spydemon com o Kit Defuse e o PLX com uma CZ. Uma curiosa, vamos ver aqui. Parece que vai rolar um fake de Smokes. Ou vai ser um fake pro Bomb Site da B, ou não, né, eu já vi esse pito, guys. É um avanço caminho de rato, entrada meio, Bomb Site A. O PLX esperando aqui o avanço da equipe da Raio, que vai aqui tentando fazer o trabalho. Quem vem avançando é os jogadores aqui do caminho de rato, né. Que vão tentando aqui fazer esse avanço, ganhando posição. Quem marca ali a parte do meio é o Descofrã. E agora sim vai rolando a entrada com execução de Smokes. Os jogadores vão acelerar de uma vez só aqui pra essa parte da ligação. Vamos ver aqui, hein. Vai tentando chegar, mas apareceu pela janela ali. E o DK consegue a iliminação em cima do Disco, hein. Então vem chegando aqui, o PLX vai tentando buscar, mas aqui a CZ sem colete vai tomando muito dano. Enquanto o Spiderman leva mais um. Mas tem aqui o DK que consegue a iliminação em cima do Spiderman. Enquanto o Spiderman derrubou o DK agora. Vai jogar um X1. O KRT já consegue avançar, ganha ali a informação. Agora coleta uma USP e vai jogar um X1 contra o Spiderman. Mas o Spiderman não aparece. Vai tentando ali dar aquelas estreifadas. Vai partindo pra cima, tentou e buscou a iliminação. E o ponto pra equipe da OPK. 1x0, sai na frente. Kizão tá por aí. Tamo sim, tamo sim. Foi aproveitar o intervalo. É isso aí, galera. Primeiro pistol aqui, né. Foi pra OPK. Uma entrada interessante da Highway. Principalmente a janela entrando primeiro depois das Smokes. Acabou não funcionando no mérito ali do DTLX. E também do Spiderman conseguiu duas eliminações pra garantir ali no final o clutch. Mas a entrada, com certeza, muito boa pra Highway. Bomba plantada, então provavelmente round seco. Só pistolas agora. E aí sim, no terceiro round teremos o primeiro armado. Eu tinha comentado agora há pouco aí que esse jogo vale muito. E vale vaga, né, Guizão. Então, quem vencer aqui passa pra próxima fase, correto? Correto, meu irmão. Isso aí vai muito importante pras duas equipes. Um mapa muito tradicional também. Vamos ver quem vai levar melhor. Vamos ver aqui. Aí tem que rolar a entrada. Quatro palácios, um caverna. Mas vai caindo aqui o jogador da areia. Belo trabalho aqui do Spiderman junto também ali do Spiderman. Conseguindo aí o segundo round pra equipe da OPK que vence. Esse round tranquilo. E agora vem o armado da Highway, Guizão. E muito interessante, principalmente porque o Spiderman foi o jogador conseguiu capitalizar em cima das eliminações. Conseguiu muito dinheiro. Troca de arma agora. Ele droppou. Agora sim faz mais sentido. Teve uma troca ali. Fez um upgrade já prevendo esse avanço meio dos terroristas. Como é que trabalha o meio por parte da equipe da Highway, né? Vem chegando aqui. O KRT tem a marcação ali do L também. O Discofran faz a marcação da janela. E agora sim começam a rolar os utilitários. Já caiu uma HE no pé ali do KRT e é obrigado a recuar. Vem chegando também ali pelo caminho de rato o DK. E o Pânico tá fazendo o trabalho na cadeira. Vamos ver o Spiderman. Vem chegando. O Igor tá na marcação. Pode aparecer. Não tem visão. Agora se avistou. E o Spiderman vem esse confronto. Vem buscar na base esse jogador. Belo flashbang. Eliminando ali o Fonseca. E cai o DK também. O Discofran consegue duas eliminações. Sobrando apenas o KRT e o Pânico ainda pra contar a história desse round. Segundo informações aqui por parte da equipe da Opechoqueira, o Discofran é o complete. O Malfe, que é o titular aí, não pôde jogar hoje, Guizão. Então... Quando você tem um complete, a marcação da parte do meio, você confiaria ou mudaria ele de lugar? Normalmente você pega alguém pra se adequar nas posições. Ainda mais por ser um jogo. Só não faz sentido você mudar o time inteiro. E olha a passagem L feita. Passagem L aqui. Mas o KRT já foi eliminado aqui pelo PLX que tava ali no Moscow 5. Sobrando apenas o Pânico que ainda continua ali na parte do L. E vai ser achado agora pelo Discofran. 3K pro Discofran nesse round. E o ponto da Opechoqueira, 3x0 no placar, Guizão. Vem isso primeiro armado. Bem, só completando aqui a frase. É o seguinte, Kep. Imagina que você tem que mudar. Ah, não. Meio é muito complicado. Vamos trabalhar. Bota o Spy ali e vamos botar ele na B. Mas o Spy tá acostumado no team play. Então faz muito sentido sim. Principalmente se você combater por múltiplas frentes. Pelo L também. Assim como a ligação. Primeiro round acabou não funcionando. Tentou investir demais pelo meio. A highway não tinha controle de nenhuma. Região, o Spy se aproveitou disso. Fez o avanço. E agora o PLX mirado por ali. Já foi corrigido aqui. É Discofran. Vai Fran. Obrigado aí. O pessoal que me avisou. Discofran. Esse aqui tinha um tio ali. Não é não. Aqui vai rolando aqui o confronto. E a equipe da o Peixão Kino vai saindo. Uma trocação de 2x2. Nada favorável. O outro cara tem que ficar com 28 de HP. Tem ali dois jogadores de apenas P250. Enquanto vem rolando o avanço. O Sprayman vem ficando aqui. E vai acabar eliminado o DK. Vem chegando o Leão. E consegue a última iliminação. E o ponto para o Peixão Kino. Na verdade foi. Eles queriam terminar rápido com o round. Disputaram ali as eliminações. Não precisava. O jogador do PLX estava marcando o L. Se vinha alguém pelo meio. Quando teve a cal que tinha rato. Ele foi auxiliar pelo rato. Abrindo mão completamente desse cover pelo meio. Acabaram sendo punidos. Ali tanto pelo rato quanto pelo meio. Mas no final prevaleceu. Estavam muito presos no armário. No janelão. Mesmo com os equipamentos coletados. Não adiantou de nada. É. E aí a correção atrás de correção. Diz que é só Fra o nome do menino. Mas colocou o disco. Então vai ser Discofra agora. Virou Discofragzão. Discofragzão. Pessoal é isso aí. Vocês tem que botar o nome. Que vocês querem ser chamados. Tem muito jogador para nós aprendermos. Então. Vamos lá. Talvez seja um fã aí. Do Disco do plan da Fnatic. Vamos ver aqui. Tem jogador queimando aqui no sanduíche. Já foi eliminado. Mas tem o Spidemon bem próximo. Vai disparando. E olha o Spidemon. Vai passando aqui. A faca vai se guardar. Foi plantada. E acaba eliminado o Spidemon. Agora o Fra consegue a eliminação em cima do KRT. Sobrou apenas três jogadores para tentar o retake. E chegando pela base aqui. O Liang que pode encontrar ali o Fonseca. Vamos ver aqui. O Fonseca está de costas para ele. Agora sim. Deu a bug. Encontrou. Achou. E acaba eliminado. Agora sobrou apenas o PLX e o Fra. O Fra já deu pista. Enquanto o PLX também vai vazando desse bombsite. E o ponto vai para a equipe da Highway. E enfim saiu o primeiro ponto da equipe terrorista. É uma escolha interessante. Apesar de ter muito dinheiro. Eles não tinham interesse de fazer esse combate. 2x4 de fato. Uma entrada muito bacana de novo. Da Rayo e ali. As smokes para tapar a visão da base CT. Conseguiu o bomb plant. Isolar um possível jogador que tapa no bombsite. De fato conseguiram. E conseguiram a eliminação. O mais inusitado foi o Spide. Deu bala na smoke. Não acertou ninguém. Quando ele desconfiou onde estava sendo feito o plant. Foi para a faca. Foi na faca para cima. Conseguiu até dar uma. Mas depois ele saiu da smoke. E foi eliminado. Vamos lá. Lance curioso do Spide. É o passo meio aqui. Com certeza. Aqui rolando a bug. Ficando bem cegos aqui. Mas. Nessa troca. Nada favorável para a equipe da Opejoqueira. Caiu o PLG. Caiu também. O Lian. E vai ficando apenas 3 jogadores restantes. Para tentar salvar o round ainda. Ficou meio frustradinho aqui. Por parte da Opeca. É. Fizeram com 2. Enquanto 3 terroristas estavam aguardando isso. E aquela posição onde os Teres ficaram. Favoreciam os Teres. Porque os Teres estavam dando combate 1 a 1. Mas olha lá. O Spy vai querer buscar. Vai querer buscar. Está avançado aqui no meio. Enquanto vai que o Igor deixando a smoke. Apareceu. Já levou bastante dano. E acaba eliminado ali pelo Spide. Traz aí um 4x3 para casa. A equipe da Opejoqueira. Só que apostaram no bombsite errado. Os Teres estão ali avançando no bombsite da A. Enquanto. Os CTs da Opejoqueira. Estão todos no bombsite da B. E os Premier achando aí. Que o seu companheiro é inimigo. Esse round. Vamos ver se eles vão tentar ainda. Os jogadores vêm chegando. Só são de 4x3. E ainda dá para reverter. Vamos ficar marcando aqui a parte de trás. Chegando aqui o Spide. Também mais à frente. O Sprayman. É bug. E tem um jogador no Niba ali. Como é que? Chegando o Spiderman. Vai tentando abrir. Tem um jogador ali na tripla. Bela bala do DK. Consegue a eliminação. Traz aqui também. A eliminação em cima do Fra. O Pânico. E o KRT fecha aqui o round. Eliminando o Spide. Que saiu do Bolts. E o ponto para. Highway Sports. E 4x2 no placar. E só podem comprar agora. Só o disco do Fra. Não vai ter dinheiro suficiente. Poderia puxar uma MP. Tudo devido a ter guardado a arma naquele round dos dois jogadores. Então agora. Você viu que de fato funcionou. Avanço meio frustrado. Depois tiveram que apostar em um mob site. Se ficassem apenas. Mas um dificilmente conseguiriam segurar a entrada. Só que perderam na loteria. Não acertaram o mob site. Round fácil para a Highway. Mas você não é eu na loteria também. Eu só perco. Nunca ganho nada. É alguma coisa? Por isso. Para mim é sempre uma frustração. Todo sorteio. Tenta sorte. Um dia quem sabe eu fico rico. Aí posso parar de ser narrador. Aí eu vou ser empresário aqui. Uma agência de talentos. Tratar aí todos os casters. Eles torçam para isso. Eu sei que seria muito bom. O Malf que é a ausência da noite. É o AWP da equipe da Opeio Choquino. Então o Fra vai substituindo ele. Mas o Leon já acaba perdendo a sua vida ali pelo L. Vai se desenhar um split L e B. Em o B. Dentro do bomb site aqui é o PLX. Já passou o primeiro. Vai tentando os varados. Mas vai ficando sem bala. Vai procurando e vai encontrando o DK. Conseguiu a dimensão. Mas traz de volta imediatamente aqui o KRT. E deixando apenas com três jogadores a equipe da Opeio Choquino. Pelo mercado já vai rolando o RETA. Mas chega pelas costas aqui o Pânico. Elimina o Fra. Sobrou agora o Sprayman. E deixa o seu Spray aí. Agora situação de 3x2 tem que chegar aí. O Spydemon não quer fazer barulho. Pode chegar a qualquer hora. O Igor está ali pela van. Vem chegando o Sprayman pelo mercado. Mas está demorando um pouquinho. Agora o Igor já ganha a posição do Sprayman. E aí frustra todas as tentativas da Opeio Choquino. E o ponto vai para a equipe da Highway. Terceiro ponto e 4x3 do placar. Vamos ver se vai sobreviver a WP. O Sprayman conseguiu correr. O KRTT foi atrás do Spy e não da WP que estava correndo. E vai sobreviver mesmo. Muito bom para o lado deles. Mas de novo, mais um avanço. E que bala do Leão. O que o Leão tomou ali no meio do KRT. A eliminação não teve reação. Só que eu acho que demorou um pouco a rotação da Opeio Choquino. Não fizeram a leitura correta. E deixaram a PLX em apuros. Ele estava sozinho no bomb site com 20 balas. Para segurar tanto a entrada pelo L quanto a entrada pelo tapete. Não conseguiu levar. Levou apenas um oponente. Que é longe do ideal. Quando você está ancorando o bomb site. É isso aí. Ponto para a equipe da Raiway. Vai construindo o banco. Enquanto a equipe da OPK aí já faz uma famosa meia compra. Eu não entendi por que não fez uma compra cheia. Tem jogador ali de pistola. Né Guizão? Sem granadas aí. Talvez aí... Faltou comunicação na verdade. Porque se um jogador puxa a compra total. O resto deveria fazer o mesmo. Porque no próximo round ele não vai ter dinheiro. O resto vai. Então estão apostando nessas armas. Vem aqui a pistola. O premium consegue a eliminação em cima do KRT. E sai na frente hein. Sai na frente. Que bidão pecar nesse avanço. Muito desejada essa AK-47 ali que está mais na frente. Porém vai voltando aí. Jogando essa arma para trás ali o Igor. Inteligentemente né. Talvez tenha identificado pelo menos aí. Algumas pistolinhas aí o primeiro jogador. E um possível stack. Já que viram dois jogadores. Mas o Disco consegue mais uma eliminação ali pelo palácio. É isso aí. O Fra consegue trazer mais uma eliminação. Tem a passagem do L. Agora o Leon vai avistando. Vai tentando jogar aqui. Tem dois jogadores aqui no Bombsite da B. Escondidos. Enquanto o DK vai fazer uma passagem. O PLX está ali na caixa. O Spideão vai se vomitando. Vai encontrando. E levou um bozeta. Acaba sendo eliminado pelo Igor em sequência. Vai aparecer no PLX. Derruba o DK. E o Fra. Frasho round para a equipe da Pace Chokino. E o ponto nesse round. Guizão. Não tinha nada de utilitário. Apenas pistolas e armas. E venceu hein. É confiou. Mas mudou a postura. Eles se agressivaram pela caverna. Os TRs identificando dois jogadores por ali. Poderiam ser um possível stack. Acabaram rotacionando. Só que acabaram caindo na mira do AWP. Depois dos dois armados. Lá vamos no site B. Era um round teoricamente normal. Em termos de setup defensivo. Não apostou nisso. A Highway. E acabou entrando de novo no setup completo. É e agora falta o armado completo por parte da Operation Chokino. Nesse round. Quem levou a pior aí nas compras. Foi a equipe da Highway. Tem aí o Igor apenas. Com uma K487. E o colete. Não tem utilitário algum para trabalhar o Igor. Nesse round. De número 9. 25 de round restante. A equipe da Highway aí. Separando em dois blocos. Tem aí a galera que faz o meio. Tem o jogador que marca ali a passagem do caminho de rato. E dois ali pela caverna. Estão trabalhando um pouco mais lento. Talvez aí esperando algum avanço. Da OPK que ocorreu no round passado. Até aqui. Tá rolando esses smokes. Lá dentro do Bombside Die. Enquanto a equipe da Highway vai preparando essa passagem do meio. O Fydemon vai ficando atento. Orelha de pé aqui. O Fydemon. Vai chegando a passagem da galera. O PLX. Já viu o primeiro. Segurou o spray. Levou o primeiro. Levou o segundo também. E acaba caindo para o KRT. Mas tem aqui os dois jogadores da caverna. Que vão apertando o passo. Tem o jogador no Newell. O Sprayman vai ser encontrado. Agora sim. Tomou o varado. E o Frack consegue a alimentação em cima do pânico. Cai o KRT. E tudo nas mãos do Fonseca. Contra dois jogadores. C4. Tropa dentro do Bombside. Volta aqui para o pique. O jogador que estava ali pelo Helio. O Leão. E o Spiderman agora pode pegar o jogador. Ele costa. É o que acontece. E o ponto para o PK. 6x3. Ouviu o barulho da arma. E o Maroto conseguiu a eliminação. E o ponto. 6x3 do placar. E quebra a economia agora dos terroristas. De novo tentaram fazer um split ali. Não rápido. Pelo meio. E também pela caverna. O problema é que os três jogadores que vieram pelo walk no meio foram eliminados. Dois foram eliminados. O terceiro foi identificado. Complicando depois a vida dos jogadores que entrariam pela caverna. Eles mesmo conseguindo a eliminação do jogador do Neal. Eles estavam muito expostos para fazer a passagem melhor. Para o PK. Que depois mesmo tendo eliminações. Ganha um round. E agora sim é um round para capitalizar. Apesar de não ter submetralhadoras no lado do CT. É um round onde não pode ter muitas baixas. Um no máximo seria o ideal. A equipe da Highway Air. Acho que o sonho deles talvez seja fazer um plant para C4. Para conseguir um armado mais sólido. No próximo round. Qual que é a tática utilizada? Eu não gosto nada da abordagem. Principalmente pelo meio. Esses rounds econômicos. Eu acho que apostar pelas pontas. Seria o caminho mais rápido. Não é Guizão? Tem uma mudança de ritmo. Então eles estão trabalhando bastante. Com execuções. Entradas ali pelo meio. E os rounds rápidos tem funcionado para eles. Haja visto aquela passagem L muito bem feita. Então algo por ali também seria viável. O cap fora as entradas convencionais. Tem que evitar. São com rodas de longa distância. Contra esses sífilis. Por parte da Operation Kino. Aquela hora também de dar aquela esfriada na OPK. Que vem numa maré boa. Dois rounds de sequência. E já consegue colocar a equipe da Highway. Provável 7x3 se der a lógica no armamento. E aí a gente vai ter um pause. E vamos ver esse round. E como que se sai a equipe da Highway. Pneusidade aí com 3. P-152 glocks e uma bang no Fonseca. Estou no rápido pra lá. Estou no rápido. Agora se os pre-main já... Torra esse é meu HS. Vai ser atropelado. E acaba perdendo sua... Sua arma e sua vida. Enquanto vem aqui. O Spydemon segurou dois. Desse spray. Aí vai colocando-se igual no chão. Bela H.E. Do Spydemon. Ensina depois pra mim Spy. Enquanto o PNX consegue limitação em cima do DK. E vai aqui. Rolando o retake por parte da equipe da Opechoqueiro. É a parceria agora Fonseca. Tenta investir pra cima. Conseguiu levar ainda o Spydemon. Mas foi eliminar de sequência. E o ponto pra equipe da Opechoqueiro. Um pouco mais caro do que você previu, Guizão. Mas o ponto é ponto. Excelente resultado. Bomba plantada. Duas eliminações. A OPK consegue ainda fazer um dinheiro nos três jogadores que sobreviveram. Já que os dois que morreram conseguem fazer as suas próprias compras. Só que mesmo assim, né. A Highway tá se sentindo bem com o Round. Mas precisa agora pontuar. Lembrando que esse mapa aqui a gente sempre fala de um 10 a 5. Algo em torno disso. Qualquer outro resultado pode ser complicado. Dá uma olhada aqui. Quem marca o meio agora é o Spydemon. Teve um ajuste de posições aqui por parte da equipe da Opechoqueiro. Inicialmente o Fra tava marcando aqui de AWP. Mas agora parece que quem tá encarregado já mudou um pouquinho. Agora o Lian que vem pelo meio e já vai ser encontrado pelo DK. Bela bala ali do jogador da equipe da Highway conseguindo aí a abertura do meio, né. Importante posição aí. Sempre muito disputado esse meio da Mirage. A gente vai ver os jogadores fazendo o domínio e agora voltando. Tem ali um pézinho para o Fra. Tem que caçar o jogador por cima. Mas aí parece que já ficou por isso mesmo. Sai na frente a equipe da Highway. É interessante que eles estão voltando mesmo para ver. Inclusive foram ali na hora da televisão para ver se não tinha avanço. Vamos fazer a entrada aqui na... Mas deixaram alguém, um jogador TR ali pela carroça na hora de fazer a entrada e ele poder auxiliar. Muito importante também esse jogador aí conseguir capturar alguma kill na rotação, né. Prendeu os CTs pelo menos. Apenas os Pramen que marca ali da parte da areia enquanto vem chegando a equipe da Highway. Vai aqui rolando o Smoke, Molotov ali no sanduíche e a passagem dos jogadores da equipe da Highway. Vai passando aqui o pânico. Tem ali dentro, os Pramen já vai ser eliminado pelo KRT. E esse round vai ficando um pouquinho mais difícil quando o Fra acaba caindo. E olha só, vai caindo de uma vez só a equipe da Upenchoquina. E o ponto para a equipe da Highway. Saiu quarto agora, bem trabalhado, Gizan. Eu gostei, viu. Bem trabalhado, na calma. Fizeram domínio. Não fizeram exercer esse domínio. Só fizeram recuo. O jogador que estava ficou ali pelo meio. Entrou depois pela ligação, punindo o jogador do L. Entraram com calma, eliminando o Sprayman ali na areia. E o Spideyman conseguiu dar um dano ainda com duas eliminações. Mas a vantagem já era a total da Highway. A Highway aí fazendo o quarto ponto aí. A equipe da Upenchoquina perdeu esse round aí. E apenas o Leã. Com uma Ump, né. E aí o Spideyman. Com uma M4 sem utilitários. Mas o Pramen consegue a eliminação. Duas, aliás. Aí no avanço do caminho de errado. Estava brisandinho o BR. A equipe. Dá o Peixãoquina. Enquanto tem ali o Leã também arremessando e sendo capturado. Enquanto o Fra faz a pesca. E o Pânico tentando passar. De novo aqui. O PNX já breca o primeiro. E agora tudo nas mãos do Igor. Agora que por cima não faz a passagem. Talvez um minuto e dez seja um tempo longo demais. Para ele tentar guardar a arma, né Guizão. Uma situação já azedou aqui para a equipe da Highway, né. Complicou. Principalmente que eles venceram o round passado. E vão ter o reset. Tudo bem que eles poderiam fazer. Ter uma forçada. Já que a maioria dos jogadores vai ter acima de 3 mil. Mas mesmo assim muito complicada. Não poderiam deixar impune assim o Spadeyman. Fazer o avanço caminho de errado. Sair com duas eliminações. Mais identificar onde estava a C4. E agora finaliza o round. O Fra. Então se constata o oitavo round para o PK. Olha aquele famoso reset econômico, né. Tem jogador ali com 1.900. Tem jogador com 2.400. Também ali 3.350 no KRT. E o Pânico com 3.000. O suficiente para fazer a compra. Talvez uma meia compra aí. Seja o mais justo para esse round. Vamos ver se eles conseguem fazer argumentado. E plantar a C4. Como falou naquele outro round. Também seria de muito bom tamanho. Dessa vez parece que vai em direção ao bobsite da B. É aqui, né. Está esperando. Tem que ficar esperto com esse cavas do caminho de rato. Agora há pouco deu muito bom para o Superman. Pegou a galera aí olhando para frente, né. Tem que ter um jogador que marque essa passagem. Agora estou aqui no conselho da B. Oi. Nada. O Spies já tinha avançado. Identificado já que não tinha ninguém na A. Mas nem precisou. Nem precisou. Aí as chamas. Virou churrasquinho ali o KRT. E agora o Pânico que é o último jogador vivo. Apenas uma Glock para ele. Oh. E bela bola. Bela abertura em cima do Leão. Consegue ele me assar. Agora sim. Já fica bem ilusionado. Ele já tem o avanço nas costas do Spider-Man. E fecha o round muito bem. E o ponto para o PK. Esse round aí já era tranquilo. Previsto inicialmente. Mas ali o fogo e também o team play do PK. Fecharam o bombo set da B. Trabalharam muito bem. Principalmente a incendiária sendo jogada no local certo. Na hora certa. Impedindo o avanço. Nesse momento o Spies já tinha avançado pelo Palácio. Viu que não tinha ninguém ali pela base TR. Então a rotação já estava começando. Caso os jogadores iniciais fossem eliminados. 9x4. 9x4 do placarinho. Avança aqui do Fra. Vamos ver se o Fra consegue a eliminação em cima do KRT. Que vem avançando. Já passou hein. Já passou. E o KRT consegue punir muito bem esse avanço da equipe CT. Tem o DKK molotovado aqui na saída do caminho de rato. Enquanto vai se espalhando a equipe da Railway. O Gordocs marcando aí na parte da TV do Gordocs. E o Spies é um que vem avançando ligeiramente e pode pegar o KRT hein. Mas não. Quem vê esse confronto mais uma eliminação. E o KRT consegue trazer o round completamente para a equipe da Railway hein. Vamos ver. Vai dando combate 1x1. Agora o Lear vai ser eliminado pelo Fonseca. E olha só como é que vai tomando esse rumo desse round né. E avança a equipe da OPK vai perdendo os seus jogadores. E agora ficando muito desfavorável. Apenas o Spiesman que está ali na areia. E pode ser finalizado agora pelo KRT. E o KRT vai eliminando todo mundo hein. Está todo mundo marotado. Dando sopa a Guizão. E ele vai aproveitando essas brechas né. Ah muito inteligente né. Puniu o primeiro. Ficou atento a possibilidade do segundo. Mas olha o PLX. O PLX traz de volta aqui. Duas kills para ele. Mas tem que buscar o ex se quiser vencer né. A situação dele é muito complicada. Talvez aí. Tentar guardar essa arma. Seja aí de bom tamanho para o próximo round. Lembrando aqui que o Peijo Quino também não está tão bem assim de grana. O próximo vai conseguir fazer o armado. O Leandro que não vai ter dinheiro para fazer esse armado completo evidentemente. O PLX conseguir guardar essa arma aí. Propicia um drop. Quem sabe. Sim. Bela leitura aqui a Peijo. Justamente isso. Se ele guardar. Consegue fazer uma compra total ali. Tudo bem que o Spidey não vai ter equipamentos extraordinários. Com esses utilitários. Mas conseguem comprar. E de fato ele consegue guardar a arma. E de novo. Inteligência do KRT na primeira. Na segunda. E depois na terceira eliminação. Fui buscando as foinhas dentro da toca. Achando uma por uma. E fazendo as eliminações. Vamos ver. Aqui já dentro da meta da Mireja. A equipe da Highway. Né Guizão. A gente fala sempre aí. 5. 6 pontos. Um bom resultado. Né. E aí já bateu a meta. Sim. Quando você chegar na meta. Você dobra a meta. Vamos ver aqui. E fala isso aí. Já dizia a grande Dilma. Exatamente. Hoje pra quem não sabe. Aí faleceu a esposa do Lula. Né. Apesar de tudo o rancor que o pessoal tem. A gente tem que. Ter respeito as pessoas também. Descanse em paz aí. A esposa do Lula. Vamos lá. Leã né. A gente tinha falado de drop. E o Leã acabou ficando apenas com uma CZ. Né Guizão. Acho que não foi o suficiente. Mas das opções. Crap 600. Mais 500. Ele poderia ali. Alguém ter uma MP. Eu acho que o sobrou 750 no Spy Demo. Então ele poderia ter dropado. Eu acho que não pensaram na matemática do time. Vamos lá. De lado. O Spy Demo acaba se entregando também. E o round vai ficando pra equipe da Raia. Só que aqui tem o Spy Demo. PLX. Aliás. Dentro do Mob site da B. Conseguindo trazer de volta. Os jogadores vão apertando o passo. Lá pro Mob site da B. Se aparecer aqui. É caixa. O Pânico acaba resolvendo tirar a sua mira. Esperar aí o avanço dos CTs. Uma situação bem favorável pra equipe da Raia. Chegando aqui o PLX. Vai tentar a abertura. Agora sim. O 4x2. Vamos tentar jogar. Já vai aqui. Caçando o primeiro. Levou o primeiro. Faz no forte aqui o Fonseca. Vai tentar trazer de volta. Fica bem lesionado. E o Spreemane vai conseguir a animação. Trazendo de volta. 1, 2x1. Aperta o passo aqui. O Pânico tá com a mira. E aqui é caixa pro Pânico. E o ponto pra equipe da Raia. 9x6. Belo Ralf TR. Sim. Sim. Belo Ralf. Nos últimos 6 rounds. Eles conseguiram levar. Aliás. Nos últimos 5 rounds. Eles conseguiram levar 3. Então. Excelente recuperação. Agora. Só precisam vencer o Pistol CT. Pra empatar a partida. Quem sabe. E ter a vantagem financeira. Então. Mandou muito bem lá do TR. Vamos ver agora. Qual vai ser a resposta do APK. Como é que se sai o APK nesse Pistol aí? Tem 4 coletes. E o Spidemon. São utilitários. Enquanto a equipe da Raia. Aposta na mira mesmo. Em 5 coletes. Nada de kit defuse. Eu. Particularmente. Vamos ver. Depois eu falo isso. Agora sim. Vai rolando a entrada. Tem o jogador marotado. Aí no website. Agora sim. Vai recuando. Tem que caçar. Mas vai caindo todo mundo. Por pai da equipe da APK. E o Fra aqui. Vai tentando caçar essa eliminação. Mas fica sem balas da Glock. O Spidemon já foi ao chão. Agora o Fra vai ser derrubado. E o ponto pra equipe da Raia. 9 a 7. E olha só. Guizão. Lá vem a recuperação. A entrada frustrada. Ali no site B. Não conseguiram. Defesa muito boa. Dos CTs. Que agora já puxam 4 MPs. Eu acho um pouco demais. Eu gosto sempre de ver. Agora sim. 5. Setup completo. Eu gosto sempre de ver. Pelo menos uma. Duas M4s. Algo do tipo. Pra ser aquele. Uma pólice de seguro. Com o oramento mais pesado. Esse aqui é um álbum. Não é uma pólice. É totalmente uma aposta. Por pai da equipe da Raia. Vamos ver aqui. HE no pé dos jogadores. Que vão tentando passar. E bela HE. Mas que HE. Essa HE arrancou demais. Ali a equipe. Da operação quino. Que acabou sucumbindo nesse avanço. E sem conseguir a passagem ali. Pro bomb site. Já falece todo mundo. E o ponto pra Raia. É sólido. Até demais. 9 a 8. A HE foi perfeita. Compensou a incendiária. Que passou um pouco do ponto. Eles deram. Ainda deu dano. Mas se fosse um pouco mais recuado. Seria melhor. Mas a HE fez praticamente todo o serviço. Só tiveram que terminar. Ali com as eliminações. Garantindo. Agora eco seco. Só uma P250. E uma flash no spray man. Pra que lado. Que opta por avançar. A gente não precisa nem falar. Enquanto tem o pânico avançado ali. A parte da madeira. Agora sim vai. Deixando aqui a sua smoke. Exatamente por aqui. Que a equipe da HP não vai tentar pular. Já vai caindo. Todo mundo. E o round não vai dando nada certo. Pra equipe da APK. Acaba caindo o pânico. Mas até aí. Dentro do planejado. Apenas uma baixa. E o Fonseca tentando caçar. E conseguiram buscar o spray man. E o ponto pra equipe da Highway. Empata o jogo 9x9. Tudo. Mas tudo igual. Guizão. Tudo igual. E olha o financeiro. Já puxou duas AWPs. Os TRs também tem a sua. Mas o financeiro bem saudável no momento. E o pânico tomou um susto. Ele fez uma smoke ali. Pra impedir o avanço do palácio. Quando ele tirou a mira. Veio todo mundo pulando em cima dele. Mesmo assim. Conseguiu duas eliminações. E lesionar demais o terceiro oponente. Vamos ver aqui. Esse avanço no meio. Feito pela Highway. Vai tentando investir. Mas já tem um jogador. Que fez a passagem pra carroça. Tenta aparecer ali. Agora essa bug dos TRs. Que vai muito bem. O Leandro Levence o primeiro. Acaba eliminado. O PLG de strike de volta. E o Fonseca elimina os Piedemun. Que tentaram sair do caminho de rato. Tudo igual. Essa troca aí favorece os TRs. A gente sempre fala. Eles fizeram uma aposta interessante. Os dois WPs. Ancorando os bomb sites. Avanço o triplo pelo meio. Na verdade é um duplo. E o terceiro ficou pela ligação. Mas agora o Fra. Já consegue a eliminação. Sobram só as duas WPs. Vamos ver. Tem uma em cada bomb ainda. Tem uma ali pela caixa do bolso. Outra que pega ali. Dá avançado na ligação. Que é o DK. Que vai buscando informação. Inicialmente tinha bastante gente ali. Por parte do BOMP. Chequiro fazendo esse domínio. Agora com. A vantagem numérica. É só se juntar. E tentar a execução. Lembrando que. A WP não é uma metralhadora. Pulando dois. Três. Na frente dele. Vai ser complicado. De segurar solo. É. Mas não tem essa leitura. Os TRs. Ele ainda não sabe. Que tem a WP. Então se entrar. O primeiro. For eliminado. O fogo. O DK. Tá numa posição. Que ele pode punir também. Então ainda. Pode ser revertido. Vamos ver aqui. Tá pedindo 3x2. Tá marcando da ligação ali. O DK. DK. E não. Aí não. O jogador vem chegando. Aqui. Por um site. Quem marca aqui. Solo. É o pânico. Que já consegue trazer. Enquanto. A C4 foi plantada. Agora. Duas WP's. Contra duas. A K47. O PLX pegaram a posição. Newball. O Supreme. Vai ouvindo. A movimentação do jogador. Chegando pela ligação. Vai aguardando aqui. Pra tentar. E Bela. H.E. Pra cima do PLX. Ali. O DK. Agora apareceu. Não consegue conectar o tiro. Aparece ali. Pro pânico. Levou. Mas o DK. Atrás de volta. E agora. Tudo nas mãos. O Supreme. Que vai fechar o round. Pra equipe. Dá um peixinho. E o ponto. Disputadíssimo. Mas sai pra OPK. 10 a 9. E saiu muito caro. Esse etapa de duas WP's. Junto com esse avanço no meio. Né. Legal no primeiro armado. Tentar surpreender. Só que o tiro saiu pela culata. Você pode ver. Que o DK não tem dinheiro. Mesmo assim. Eles vão forçar. Contando com o drop. E novamente. O Fonseca. Ali. Agora. Eu ia falar. Que ia se prejudicar. Não. Ele puxou o M4. Tem uma compra. Até que completa. Vamos ver. Se vai repetir o round. A OPK. Dessa vez. Não tem avanço no meio. Dos C3. Vamos ver aqui. Que marca aqui. É o pânico. De um. Agora vai passando. O jogador. O primeiro passa de lado. Para ele. E consegue a alimentação. Sai na frente. Com sua UMP. O jogador. Enquanto o Spidey. Deu um pinão. Para cima do Fonseca. E acaba perdendo sua vida também. Pegou de lado. Pegou de lado. Não conseguiu a alimentação. E tem o Igor ali por cima. E olha só. Vai aparecer aqui na tela do PLX. Mas consegue recuar com sucesso. Aqui o Igor. Três TRs apenas vivos. Enquanto vem chegando aqui pela caverna. Tem ali a passagem do meio. Sendo feita pelo PLX. E agora o Fra. Vai ser surpreendido. Eliminado. Pela arrastada de mira do KRT. Duas eliminações para ele. E sobrou apenas o PLX. Que consegue enfim. Tirar o Igor do round. Mas já apareceu o pânico. E fecha o round da equipe da Highway. 10 a 10. Tentaram agora sim. Devolver a avançada rápida ao PK. Pelo meio. Foram punidos inicialmente. Quando tentaram passar pela smoke. Não fez sentido. Quando a smoke caiu. Ou se avança dois. Faz uma pop flash. Fez o avanço solo. Foi punido. Para ele. Ficou perdido aqui no meio. E depois. Muito bem trabalhado ali. Pelo team play dos jogadores. Estavam defendendo o bomb set. A KRT. Conseguiu duas eliminações. Mais uma vez. Reset econômico. Situação complicada para o PK. Vamos ver aqui. Esse mapa começa a dar uma azedadinha. Para a equipe da OPK. Né Guizão. Eles não estão conseguindo fazer as entradas. A entrada até sai. Mas. Depois aí. No retém. Que sempre a equipe CT. Prevalecendo. É aquela hora de a mente pensante do time. Começar a imaginar alguns setups. Para fazer um fortalecimento. Principalmente do domínio da parte do meio. Que eu acho muito importante. Vamos ver aqui. Vai cair nos jogadores. Aqui pinou no segundo Igor. E acaba eliminado. Troca um por um. Enquanto o segotas vai sendo plantado. O Spiderman consegue a dimensão. Vai aparecendo dentro do bomb site ali. O Pânico. Mas o Pânico vai se virando muito bem de pistolinha. Duas eliminações para ele. E agora o Spiderman vai ser eliminado. E esse round tem o nome de Pânico. Ponto para a equipe da Hyrule. Muito bem da posição da sombra ali. Três eliminações. Ele conseguiu ajudar o DK. Porque o DK foi um sacana. O que ele fez? Eles esmocaram a saída ali para a van. Então ele abandonou completamente o companheiro dele. Que estava pelo Hélio. Tinha que ter feito um fogo cruzado. Mas ele ficou preocupado se algum TR ia sair pela fumaça. Só o último de fato saiu. Quando seu companheiro já tinha sido eliminado. E mesmo assim ele não teve tempo de reação. Bom o suficiente para fazer essa eliminação. Então acabou saindo muito caro. Quando você suicida seu companheiro. Praticamente decreta que ele vai ser eliminado. Porque você não está auxiliando. Você precisa compensar depois. Então acabou não funcionando o que ele tinha na cabeça. E só de punição acabou caindo do servidor. Expulsa aí né. Bom o Peixão Kino caiu em uma sinuca de bico. E fizeram um round econômico passado. Conseguiram plantar isso. E propiciam um forçado Guizão nesse round. Os jogadores tem base aí de 3 mil no banco né. Talvez não fosse a hora de forçar. Eu pelo menos guardaria mais um. A partida não está definida ainda. Eu também não acho que era a hora do forçado. A não ser que seu forçado contasse ali com a K47. Galil. Agora três jogadores com armas teoricamente ruins. Comparado ao setup dos CTs. Ou então se você sabe que o dinheiro dos CTs está muito ruim. Eles não tem economia. Se perder vai ser cenário de round econômico. Aí faria sentido. Mas não entra em nenhum dos casos. Então vai forçar. O FRA tem dinheiro ali para puxar mais uma K47. Para tentar fortalecer um pouco. Mas eu vou ser bem sincero. Que o Spreemman de MP7. Ele pode calar a minha boca. Mas não é uma arma tão ideal assim. Tudo bem que ele pode ser um dos jogadores a acelerar ali. Pelo respawn que ele tem. Mas uma TEC 9 já seria de bom tamanho. Também não faria a compra. Eu acho que aí pode ser uma decisão que pode custar o jogo. Quem sabe né. Perderam isso aí. O próximo é o ECO. E a equipe da Raiva já vai alcançar 13 rounds. Enquanto ele. Poderiam jogar de igual para igual. Já aí. Na rodada 23. Quem sabe. Mas aí a gente só vai ver se deu certo ou errado depois desse round. Se ganha é um gênio ou se perde. É um burro. E vai ser um fake em Kevin. Vai ser um fake. Pouco aqui. Para dentro do bomb site. Vão tentar pular aqui os jogadores de TEC 9. E pistolas. Quando a C4 se encontra lá pelo bomb site da B. Vai aqui rolando o avanço. Os jogadores vão tentando fazer a passagem. Tem aqui. Já surpreendido. Igor. E consegue a eliminação. Enquanto o Panicu traz de volta. Vai aparecendo aqui pelo caminho de rato. Vai tentando sair. Que bela bola em cima do Leão. Mas os Prevém conseguem trazer de volta. Enquanto o Panicu aparece aqui. Do bomb site da B. E consegue trazer a eliminação em cima do DK. A vantagem vai para a equipe da Open Showkino. 3x2. KRT e Fonseca ainda vivos. E olha essa passagem no meio. Deixou o Fonseca muito encanado ali. Com a passagem. Esse buraquinho. Que dá aqui para o bom site da B. Por cima aqui. O Sprayman pode eliminar. Aqui por cima. Perdeu o tiro. Perdeu o tiro. E agora sim vai complicando. Vão tentando aqui fazer o avanço. Esse é seu amigo. Diz aí. O KRT vem chegando. E aqui é apenas o Fra dentro. Já consegue a dimensão. Cai o Sprayman também. E todas as mãos do PLX. Segura o segundo também. E o ponto para o PK. 11x11. Tudo igual. Que Spray do PLX no final. Sobreviveu com um de HP. Conseguindo levar os dois oponentes. O posicionamento dos outros Terras não estava nada bom. O Sprayman errou um tiro. Ficou com medo. Ficou receoso. Continuou mirando na fresta. Não contou com a possibilidade de os CTs virem pela van. E aí quem salvou foi o PLX. E aconteceu hein Cap. É um gênio né. Quebrou a economia dos CTs. Que mesmo tendo dinheiro. Preferiram ser muito mais ortodoxo. Só o KRT comprou. Não ouviu ali o capitão. Olha que a primeira pesca aqui do Fraped. A oportunidade de fazer a pesca aí dos jogadores. Que estavam tentando fazer o avanço. Na verdade o KRT tinha dinheiro. Ele usou sim o capitão. Para deixar três caros no banco. Então ele tinha dinheiro. Ele só quis igualar. É o KRT aqui com sua UMP. Arma tradicional do Skoolage né. Preferida do Skoolage. Mas aí. Troca de um para um. Foi eliminado ali. O KRT consegue sua K47. E avanço no meio. Quem marca aqui é o Sprayman. Está aguardando ali a passagem. Apareceu o primeiro. Deixa o Spray. Os jogadores vão aqui sambando. E já visto aí. Os jogadores fazer a marcação recuada. E optam por voltar aí. Os jogadores da equipe da Highway. Fazer o KRT. KRT. As foi eliminado aqui pelos Piedemons. O Piedemons está puxando a CZ. Demorou dois dias para sacar né. Acabou levando bastante dano ali. E os Piedemons. É uma das manias né. O Guizão. Principalmente esse KQ. Eu acho que é uma das manias mais bestas que tem aí no CSGO né. Só fica fazendo. É difícil o jogador que não tem ali para ver a animaçãozinha da faca. Da arma. Mas muitas vezes custa caro. E olha o avanço B. Custa caro as vezes. Vamos ver o Igor. O Igor está no Edward. Vai rolando o avanço. O PLX vai dando aquele clear. E vai encontrando. Tem um jogador na sombra ainda. Que é o DK. E agora sim ele vai partir para cima. O DK vai passando. E vai passando a faca aqui no jogador. E consegue a dimensão em cima do PLX. Saiu o Sashimi aqui. Mas o round vai para quem dá o PK. Passando na frente. E 12 a 11. É passou o Sashimi. Fez o Sashimi ali. Muito dinheiro agora no banco. Round crucial da partida para a Highway. Passa na frente ao PK. Não tem tanto dinheiro assim. Mas vai ter um armado completo. E de novo volta o setup de duas WPs. Que eles tentaram fazer algo diferenciado. Com dois ancorando o avanço main. Vamos ver agora no tradicional com duas WPs. Como vai funcionar. Vamos ver agora como funciona esse setup de dois WPs. Como você canta a bola. Teve um round aí que tinha duas Alpes. E que saiu muito caro para a equipe da Highway. Gasta muito para fazer esse setup. Ter aí que pelo menos conseguir uma vitória convincente nesse round aí. Para dar aquela acalmada na economia né. Eu tenho 25 restantes. Tem aqui o Igor. Agora sim deixa a Bang. Para alguém tentar aparecer ali na janela. Isso não acontece. Os jogadores da equipe da Alpencho Kino aí. São três jogadores mais em direção bombsite da A. C4 se encontra ali perto da TV. Mas avançado apenas o PNG está fazendo uma marcação né. Então está rodando a equipe da Alpencho Kino. Esperando algum avanço. Tentando jogar no erro da equipe da Highway. Que não acontece Guizão. É até então eles tinham feito alguns avanços né. Tanto no round passado fizeram novamente. Pelo Palácio. Pelo meio. Então está com um receta bem recuado. Para depois decidir depois. Se conseguir alguma eliminação. Ou perder algum jogador. Mas olha o avanço meio. O avanço meio. Enquanto o Fracha consegue a eliminação. Esse é um jogador que está avançado ali pelo tapete da B. E vai rolando a Bang. Que tira totalmente a visão do Igor hein. Vai caindo aqui o PLX. Já vai sendo encontrado. Foi eliminado. O Fonseca consegue buscar o primeiro. Deixa o spray. Mas não vem esse spray. E acaba perdendo sua vida. Sobrando apenas dois jogadores. E pode pegar aqui o KRT. Totalmente desprevenido. E tudo nas mãos agora do Pânico. Pânico tem o Spy Demo ali aqui nas costas dele. A opção dele já é guardar. E tentar guardar essa arma para o próximo round. Mas vai ser complicado hein. Vai chegar no Spy Demo. Agora pelas costas aqui. Pode buscar o jogador. Que timing. Que timing aqui no Spy Demo. O Fonseca tem que escapar hein. Fonseca não. O Pânico. Partiu para o caminho de rato. Agora sim. Tem o fraco. Está cravado nesse pixel. E o ponto para a equipe da OPK. 13 a 11. E de novo. O setup caro. De duas WPs não funcionou. Eles não tinham controle do meio. A equipe CT. Se aproveitou disso. Não teve avanço. Resolveram dos CTs. Então os terroristas resolveram. Fazer o domínio meio. Passagem L rápida. E aí prenderam. Pensaram as duas defesas do bombsite. Conseguindo fazer a eliminação. O Costinhas ainda fez o seu trabalho muito bem. Round econômico. Highway. Você está. É cenário muito complicado. Apenas um colete ali no DK. CZ em mãos do Fonseca. E o resto de P250. Também é um sonho de vencer esse round. Mas esse sonho aí. Pode começar aí. Quem sabe né. Por algumas eliminações. Curtando as distâncias. São três jogadores ali. Por parte da caverna. E os jogadores do caminho de rato. Para fazer uma passagem rápida. Tentando fazer esse split bombsite da A. É que o Igor vai tentando chamar a atenção aqui do Firebox. Mas tem já jogador avançado aqui no L. Vai tentando abrir. E vai encontrar hein. Encontrou. Deixou o spray aqui. O Leon consegue a eliminação em cima do Igor. E vai ficando apenas os jogadores de dentro do bombsite. Tem ali um jogador pela areia. Enquanto vai buscando o jogador da base aqui. O PLX acaba caindo. O Fonseca. E o Pânico também é eliminado. Esse round vai sendo tranquilo agora. E o DK vai ser eliminado em sequência. E o ponto para a equipe da OPK. E o 14 a 11. E olha só o PK. Estava atrás. Até uns rounds atrás. Guizão. É. Sequência de 4 já. E tem um banco e round perfeito. Isso foi importantíssimo. A entrada de novo. O bombsite funcionou. É a compra da partida. Se perder. Você pode sacramentar o GG. Dificilmente vai conseguir se reerguer. E dessa vez só uma WP. Glass Cannon no Pânico. Ah. Glass Cannon no Pânico. Vai tentar pescar no meio. A equipe da OPXOKINO vem variando. Alguns setups. De efeito. De ataque. As vezes eles investem pelo meio. Investem pela ponta. E isso está dificultando um pouco a leitura da equipe da Highway. Eles não sabem para onde que apostam. Eles sempre tem que estar correndo atrás da equipe da OPXOKINO. É. O P.K. Está bem recuado. É uma etapa inteligente para responder a essas agressões constantes da equipe CT. Então. O P.K. Está fazendo a leitura perfeita. E na hora de fazer. Eles fazem um estouro bem sincronizado. Levando a melhor dos seus oponentes. Olha. Esse hold aqui. Que a equipe da OPK fez. Serve aí para queimar todos esses smokes da equipe da Highway. Sobrando apenas um Molotov no CRT. E o resto só apenas bugs. Vamos ver aqui. Já. O Spremier já é eliminado nessa passagem. Tem aqui o Pânico. Ainda vai tentando a pesca. O Furado consegue a iluminação em cima dele. Aí na frente a equipe da Highway. Enquanto o Leon vai tentando abrir aqui o Bombsite da A. Agora vai receber a Montalvo. Devolve uma também. Tenta a passagem rápida. Tem o jogador para dentro do Bombsite. E o Leon continua aqui. Tentando buscar o Fonseca. Talvez já tenha avistado o jogador. Mas esses jogadores da equipe da OPXOKINO viram de Bombsite. Deixando apenas esse jogador aqui tentando fazer o trabalho. Quem sabe buscar uma iluminação. Vai passando aqui na Marota. Vem chegando. O Fonseca está de lado. Agora vai aparecendo. Já foi eliminado o KRT. Sabe da posição do Fonseca também. Consegue a iluminação em cima do Fonseca. Olha o Straug. Vai fazer o Leon. Causando toda a rotação. E quase busca o Igor. Mas aqui os jogadores aceleram para o Bombsite da B. Sobrando apenas dois jogadores restantes agora. Vamos ver o Fonseca. Segura o spray. Levou o primeiro. E tudo nas mãos do DK aqui. Que vai ter o confronto com esse jogador. Vamos ver. O que leva a melhor. Já deu aquela movidação boa. E já vai aqui Ludibriano ganhando um tempo. Enquanto o DK vai partindo para cima. Quase conseguiu a iluminação. Mas um 2x1. E acaba eliminado pelo Fra. E o ponto da equipe da OPK. 15x11. 4 match points. Guizão. 4 chances de fechar. Não tem dinheiro com armado completo. Vão ter que obviamente forçar. Mas se forem DM4 poucos utilitários. E mesmo com a desvantagem. Que round do Leon. Que fez um milagre ali. Puxando a rotação. 2 eliminações. Mas que entrada do PLX. Ele pulou ali do tapete da B. O pânico estava cravado. Pegou ele. Assim que caiu no chão. Deu uma bala. Eliminando a única defesa que tinha no Movesite B. Então mandou bem demais. O trabalho do Lurker também vale a pena ressaltar. Conseguiu 2 eliminações ali no Movesite da A. Puxou toda a rotação. É evidente. Ele conseguiu abrir o Movesite da A com 2 kills. E ainda buscou ali um pouco de atenção do Igor. Que marcava a parte do Jungle. Quase que foge aqui o nome da posição. Então vale ressaltar também essa atuação do jogador no round passado. Aqui esse round. A equipe da Highway aí com 3 submetradores. Uma FAMAS e uma M4. Poucos utilitários ali no bolso da galera. Estão segurando esses utilitários. Estão segurando. Eles não estão gastando logo de início. É, mas olha lá. Tem duas incendiárias. Uma smoke na equipe CT. Enquanto tem tudo de fato. A equipe TR. Para fazer a passagem. Vamos ver se o Spy consegue a primeira eliminação. Ou consegue a passagem livre. Ali pelo L. E olha. Complicado de novo. Que é bom. Vamos ver como é que. Se sai a equipe da Payson Kino. Tem o Pânico aqui no meio. Da smoke na parte do janelão. Vem chegando. Já tem um jogador que faz a passagem aqui pelo. Pelo Moscou 5. Pode complicar aqui a vida do Pânico. Enquanto fez a eliminação. No Spreeming que estava pelo meio. Mas o Spiderman devolve logo a sequência. O jogador Spiderman apertando. Tem aqui o IDK. Não viu o primeiro. Levou aqui o Payson. Fica bem cego. Vai entrar atirando aqui o Leon. Conseguindo trazer de volta. Dentro do Mobside tem aqui o Igor. Já buscou a eliminação em cima do Spiderman. E um 3x2. Tem que buscar. Mas vai se sendo inchado. Quem busca a eliminação. É o Frauma. Chegou aqui pelo Leon. Conseguindo. Vai levando todo mundo. E o ponto da equipe da Raio. E 15 a 12. Ainda não. Ainda não. Mas também não tem dinheiro. Não está tão preocupado assim. É o PK. Eu vi alguns erros no PK nesse round. Primeiro. A demora. Na hora de fazer a execução. Rodaram até demais. Na hora de entrar no Mobside. Os dois jogadores só tinham. 10 segundos. Então tiveram que acelerar. Não puderam ser cautelosos. E também o Spiderman. Eu acho que faltou comunicação. Com o jogador do meio. Ele era o jogador que estava no Moscow. Para trabalhar a postura defensiva ali do Janelão. Cedeu uma eliminação de graça para o Pânico. Provavelmente porque ele deu a calca. E não tinha ninguém por ali. Mas no final. O flanco pelo L. Valeu a pena do CT. Vamos lá. Esse round aqui. 15 a 2 no placar. Vamos ver aqui o avanço para lá. Tem aqui. Avançando. O KT segurou o primeiro. Mas fica bem lesionado. E acaba sucumbindo aí o Leander. Por cima agora. Quase aparece aqui na mira do Superman. O Superman vai avançando. E vai com o NCT. Vai chegando. Ganha a posição do NCT. Enquanto ali. O resto dos seus companheiros não fazem essa passagem. Chegando aqui. O fraco está encarnado aí. Com o KT. Agora sim. Bela bala do KT. Consegue a eliminação. Tem trânsito de volta aqui o Superman. E conseguiu buscar tranquilamente a eliminação em cima do Pânico. Vamos ver aqui o Spy chegando pelas costas. Já marotou o primeiro. E conseguiu aí trazer o round de volta. Agora no 3x3 a equipe da Highway vai se enrolando. Enquanto acaba caindo aqui o Superman. Vai chegando apenas no jogador vivo. E agora o Igor tem ambos. Um em cada lado. Virou de costas ali para a base. E é eliminado. E o ponto para o PK. Vence esse confronto. 16 a 12. Vence esse confronto aqui.